Como saber se um periquito está doente? Danificar as próprias penas. Fique de olho em um periquito que está danificando as próprias penas por vários motivos. O dano pode ocorrer ao longo do tempo ou em poucas horas. Dependendo da causa. Algumas das causas disso são o tédio. Se o pássaro não se sente mentalmente estimulado. Ele vai ficar entediado. Puxar as próprias penas é uma forma de se distrair. Assim como os humanos mordem as próprias unhas quando estão entediados ou frustrados. Dieta. Se o pássaro não está consumindo uma dieta com uma quantidade equilibrada de nutrientes. Ele pode arrancar as próprias penas. Estresse. Uma pessoa. Animal ou habitat podem estar provocando estresse no periquito. A falta de exercício. Poleiros muito grandes ou muito pequenos. Ambiente muito barulhento ou cheio de movimento. Falta de brinquedos de mastigar. Falta de exercício e etc. Podem causar estresse no pássaro. Leve a gaiola dele para um ambiente mais calmo. Silencioso e com menos movimento. Doenças. Uma doença pode fazer o periquito arrancar as próprias penas ou a perda de penas. Como infecções causadas pelo poliomavírus. Procure sinais de ácaros. Se o periquito estiver com falhas nas penas ou elas parecerem ralas. Pode ser sinal de infestação causada por ácaros. Procure por outros sintomas de ácaros e outros parasitas também. Como, por exemplo, pele com crosta ou escamosa perto do bico. Das pernas e dos olhos. Lesões vermelhas na pele. Inquietude. Principalmente à noite. Barulhos de clique. Manchas vermelhas ou pretas pequenas e móveis na gaiola ou nas penas. Converse com um veterinário para ver o que ele aconselha. É importante ter certeza de que não há nenhuma doença antes de presumir que o arrancamento das penas é causado por tédio. Pela dieta ou por estresse. Além disso. A menos que você seja um especialista. É difícil diagnosticar doenças em pássaros. Mudanças de comportamento. Fique alerta a qualquer mudança nos hábitos alimentares ou no consumo de água do pássaro. Se ele não estiver comendo ou bebendo água. Isso é motivo para se preocupar e você deve levá-lo ao veterinário imediatamente. Se o periquito estiver lento e não responder quando você o chama ou oferece comida. Isso é sinal de que ele está doente. Ele também pode ficar amuado em uma área baixa do poleiro. Inflar as penas ou respirar de forma pesada. Ele também pode apresentar alguns dos seguintes sintomas. Fraqueza. Sentar-se no canto da gaiola ou na parte inferior dela. Cair do poleiro. Ficar inflando as penas o tempo todo. Não se arrumar como de costume. Não fazer as atividades normais ou ficar com uma postura estranha. Andar em círculos. Ter convulsão ou tremedeira. Dormir demais. Alterar o canto ou parar de cantar. Se pendurar na gaiola pelo bico em vez de descansar normalmente no poleiro. Fique de olho na agressividade. Um periquito que normalmente era calmo e feliz pode surtar ou ter um comportamento agressivo se estiver com dor ou doente. Quente ou frio demais. Se estiver calor ou o ambiente estiver quente. Talvez o periquito esteja muito quente. Os pássaros não suam e precisam usar outras formas para dissipar o calor do corpo deles. Alguns dos sinais de que o periquito está com a temperatura alta são. Repiração acelerada ou mais respirações por minuto do que o normal. Isso é um sinal bem sério de superaquecimento e precisa de atenção veterinária imediata primeiro. Por telefone e depois pessoalmente. Abrir as asas. Pés quentes. Narinas alargadas e vermelhas. Abertura nasal. Bico quente. Esses sintomas também podem indicar que o pássaro está com febre ou com algum problema respiratório. Então é importante levá-lo ao veterinário imediatamente. Se o clima ou o ambiente estiverem frios. Talvez o periquito esteja muito frio. Alguns dos sinais de que a temperatura do periquito está muito baixa são. Afofar as penas. Ficar amoado ou abaixar-se para cobrir os pés. Para se manter quente. Sentar-se em um canto ou encontrar um lugar para se esconder. Talvez para ficar longe das correntes de vento. Outros sinais. Observe o excremento do pássaro. O excremento dos pássaros consiste de uma parte sólida escura. Que são as fezes. Ácido úrico branco e a urina transparente. O excremento normal não deve ter cheiro. Qualquer mudança de cor. Consistência ou cheiro é sinal de que algo pode estar errado. Se a gaiola estiver com cheiro ruim. Seja de urina. Excremento ou alguma outra coisa. Presuma que ele não está bem. Colorações verdes ou amarelas podem indicar doença no fígado. Já as vermelhas e pretas podem ser sinal de sangramento interno. Fezes líquidas geralmente indicam diarreia. Penas molhadas perto do orifício também são sinal de diarreia. Procure pus. Se você vir pus nas narinas ou áreas com casca. O pássaro está doente. Se você reparar ou sentir áreas empelotadas no corpo do pássaro. Esse problema precisa de atenção veterinária imediata. Fique de olho em vômitos ou regurgitação. Isso geralmente é sinal de que o periquito está doente. Se regurgitar. O periquito pode balançar a cabeça para os lados e expelir sementes inteiras. Se ele estiver vomitando. A cabeça parecerá molhada e pode ter muco ou sementes. Veja os olhos do periquito. Se eles parecerem fundos. Caídos. Enevoados ou mudaram de cor. Isso é sinal de que a saúde dele está ruim ou de doença. Periquitos saudáveis têm olhos limpos e alertas. Cuidados caseiros para um periquito doente. Vá ao veterinário primeiro. Consulte o veterinário especialista em pássaros que você costuma ir para que ele faça. Faça o diagnóstico. E trate a doença do periquito. Você pode encontrar um fazendo uma pesquisa rápida na internet ou pedindo indicações. Siga as instruções de cuidados que o veterinário passou para fazer em casa com bastante cuidado. Se tiver dúvidas sobre algo ou acontecer alguma coisa que deixe você preocupado. Ligue para ele. Mantenha o periquito que está se recuperando em um ambiente quente. Mas não muito. Evite deixá-lo em lugares que tenham rajadas de vento. Barulho ou luz clara. Mantenha o tráfego humano e animal ao mínimo. Tire as distrações da gaiola. Como brinquedos, espelhos ou sinos. Garanta que o pássaro durma de 10 a 12 horas por dia. Para tal. Talvez você tenha que proibir as pessoas que moram com você de entrar no ambiente onde ele está descansando. Em alguns casos, aumentar a umidade da casa pode ajudar. Converse com o veterinário que atendeu você sobre o assunto. Isso pode melhorar a respiração se o pássaro estiver congestionado. Mas o veterinário deve autorizar primeiro. Mantenha-o hidratado. Dê alimentos com bastante água para ele. Como hortaliças e frutas. Contanto que o veterinário autorize. Se puder dar frutas. Coloque um pedaço de uva ou de maçã na água do periquito. Isso pode estimulá-lo a beber água e comer a fruta também. Peça para o veterinário sugerir uma dieta. Os pássaros que estão se recuperando se dão bem com uma dieta rica em carboidratos simples. Porque eles são fáceis de digerir. O veterinário vai sugerir o que é melhor.